As imagens de circuito mostram a ação dos criminosos. Duas idosas que tinham acabado de sacar a aposentadoria são enganadas por um golpista logo após saírem do banco. E tudo começou quando esse homem, que aparece nas imagens, deixou cair na frente delas um pacote de dinheiro, provavelmente falso. Eu vi que tinha caído, aí eu falei pra ele, olha, moço, moço, caiu seu dinheiro, moço, olha seu dinheiro. Aí ele pegou, voltou e enjoelhou, tremendo, agradeceu a Deus, agradeceu a nós. Depois chegou uma mulher, que é a comparsa do golpista. Ela é essa que aparece andando junto com as vítimas. Tudo aconteceu aqui na Vila Novo Horizonte, bem próximo ao banco, e essa mulher que chega é pra dar mais credibilidade ao plano de roubar as idosas. O homem quer recompensá-las, ele fala ali que quer recompensar as três por estarem ajudando. E diz que vende relógios e que daria a cada uma delas 100 reais e um relógio. Começa a trazê-las, as três, pra cá, pra essa rua, que é um pouco menos movimentada do que a Avenida César Lattes. Eles vêm andando por aqui, enquanto isso ele falava que o escritório era próximo e que lá elas poderiam buscar esses 100 reais e um relógio pra cada uma delas. Mas disse que a condição era que elas não levassem a bolsa, porque poderia pegar mais produtos, começou com aquela lábia. Nisso, ele escolheu primeiro a comparsa, pra que ela fosse primeiro até esse suposto escritório. Ela deixa a bolsa dela com as idosas e até mostra ali dentro da bolsa que tem dinheiro, que elas poderiam confiar e que deixaria essa bolsa com elas. As idosas ficam esperando e ela vai. A golpista vai e depois de um certo tempo de ter ido nesse suposto escritório, a mulher volta com 100 reais e um relógio. E diz, não, agora é a vez das senhoras, as duas vão juntas. Eu seguro a bolsa de vocês. Ela pegou a bolsa, a golpista pegou a bolsa das duas idosas e elas foram. Nesse momento é que as duas vítimas foram roubadas. Quando a gente virou, que eu ia pra trás, não tinha mais nada. Nem eles, nem a mulher, nem nada. Nem bolsa tinham sumido. Eu não dava com de correr, porque eu tenho um problema na perna. Minha irmã correu, começou a gritar, passando mal. Não sabia o que ia fazer, né? E aí não passei nada. Eu passei mal, chorei, entrei dentro do banco, né? Era o meu salário que eu tinha pra passar o mês, né? Aí lá no banco me dava crise de choro, me dava crise de riso. O prejuízo foi de mais de 1.100 reais. As vítimas registraram um boletim de ocorrência. Os golpistas ainda não foram presos. A polícia civil alerta a população. A quantidade de golpes está aumentando cada dia mais. É preciso muito cuidado e atenção para não ser mais uma vítima. Eles simularam uma história para conquistar ali a confiança. E a título de dar uma comissão fez com que a vítima entregasse a bolsa dela. Esse caso, ele não acontece com tanta frequência aqui na região do 1º DP. Porém, a gente percebe que, preferencialmente, as vítimas são pessoas mais idosas. E esses casos acontecem no interior ou nas imediações de agências bancárias. O que a senhora aprendeu com tudo isso? Aprendeu para não confiar em ninguém mais. Na hora que vê um com pacote de dinheiro no chão, corre de perto. Porque se for pegar e entregar para a pessoa, é igual. Se não for conhecer, ele cai fora. Porque o bicho sem vergonha está solto aí.